Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included. Vamos tentar fazer três bases separadas aqui, né? E eu esqueci dos chuveiros. Esqueci dos chuveiros, infelizmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer o refeitório para cá, porque eu tenho espaço suficiente para isso. Vou construir isso aqui também. Quem está morrendo de fome? O Elen. Vai comer, filha. Vai comer. Vamos ver. Construir aqui e aqui eu vou colocar... vou descer tudo para cá. Dois aqui, dois aqui, dois aqui e três aqui. Vamos colocar a prioridade 10 nisso aqui. Espera aí, deixa eu primeiro construir esses aqui. E vamos por prioridade 10 aqui. Só estou construindo o bebedouro aqui, né? Eu não conto bônus. Vou colocar aqui uma artiga. Isso aqui é a ideia da prioridade 10, tá? Para quem não sabe, é... Tipo, se você quer algo que seja construído... Olha, tem churrasco aqui no chão, mano. Beleza, hein? É você dar prioridade total para alguma coisa. Dá para uma sequência de construções que você queira fazer. Algo que você queira que seja feito rápido. Para eles terminarem aqui, eu já vou começar já a posicionar os chuveiros já. Só que não dá para construir. Faltou... Ah, tá. Aqui tá. Parça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Caramba, deu certinho. Se tivesse medido esse liga aqui. Os canos ligam aqui. Certo? Isso aqui vem para cá. E prioridade 10 aqui. Vamos também colocar isso aqui para funcionar. Eu acho que falta o cano, né? O cano adiabático nele aqui. É o cano da saída. Fica para cá. E ele vai subir por aqui. Uma ponte aqui. Falta energia aqui nessa brincadeirinha. Vamos fornecer energia também. A nossa fábrica de traje, eu vou colocar ela aqui. As outras coisas eu não preciso pôr prioridade 10, tá? Eu ponho prioridade 10 só no que eu quero que seja feito agora. O resto não importa. O resto eles vão construindo com o tempo. O que está acontecendo aqui? O que está bloqueado? Não está contando essa planta. O material não escavado está bloqueando uma célula essencial. O quê? O quê? O quê? O que? Agora eu fiquei sem entender. Agora eu fiquei sem entender. O que? O que? Construiu o chuveiro. Já tá liberado o chuveiro? Já tá liberado. Agora vamos fazer o seguinte A área aqui do nosso gênero de lama fria Eu vou trocar ela Eu vou fazer maior Essa área aqui Vamos subir aqui Deixa eu abrir essa parte Vou remover tudo isso aqui Vamos até lá Até aqui na verdade Vamos lá, vamos tentar plantar de novo Aqui aguenta uma temperatura mais alta Vamos plantar ela É que eu não tenho ainda a Buddy Buddy Ok Quanto eu já tenho? Já de ouro? Já tenho 4 toneladas Agora vamos dar uma acelerada No jogo Ficou termia, mano Eu acho que tá parado o meu sistema aqui, né Por quê? Porque eu quero Levar esta água aqui Pra cá agora Vou trocar essa saída aqui Então já vamos colocar a prioridade 10 aqui Pra fazer esse cano aqui Pra eu poder remover esse outro aqui Numa prioridade mais baixa Pra não parar o banheiro E esse cano Entra aqui com uma ponte também Assim Quem tá morrendo de fome A gente tá morrendo de fome Pra fé, Jana Vamos ver o que chegou de bom aqui Vamos ver o que chegou de bom aqui Aqui também Aqui também tem que fazer rápido Porque eu quero Fazer isso aqui Começar a puxar a água de novo A bomba tá parada aqui de novo Quem tá morrendo de fome Agora é o Barry Peraí Peraí que eu Ah tá, tá liberado Pra comer sim Peraí, deixa eu ver aqui Por que que o Barry tá Quanto gás É o Barry ainda? Não comeu por que, mano? 600 calorias Por que que ele não tá indo comer? Ainda tem prioridade 9? Prioridade 10, quer dizer Barry Vai comer? Vai comer Cadê o Barry? Ah, tá comendo Aí voltou a encher ali O movidor de carbono tá funcionando Mas ele já vai parar Porque o cano aqui Eu não consegui continuar Eu tive que Meu Deus Onde tá vindo todo esse cloro, mano? Até aqui Eu vou colocar um removedor De cloro aqui Ué, por que que eu não tô plantando Cogumelo aqui também? Como é que estão as pesquisas? E agora já tá liberado Já pra pesquisar De cima pra baixo Aqui não tem tanta importância não Eu abri aqui, né? Pra Tirar o oxigênio poluído Tô acelerada nisso aqui Esse cloro tá me atrapalhando um pouquinho E aí depois a gente foca no No oxigênio Na produção do oxigênio Eu não sei Eu tava pensando em mudar Ali em cima o que eu fiz Tava pensando em mudar Aqui pra duas Duas células Ao invés de uma Só que duas Já dá 400 e pouco Já, mano Duas De consumo Aí eu teria que aumentar Mais um gerador também 480 Uma só Uma rola de cloro Deixa eu abrir aqui Agora a gente já sabe O que fazer com essa fumarola Vou fazer isso aqui, ó Dois scrubber Só que na verdade Eu tenho que pôr um aqui já, né? Pra nem deixar passar o cloro Cada um vai 10 toneladas, mano De areia Muita coisa E aí a gente vai poder trocar A pia Pelo negocinho lá de limpar a mão, né? Pelo higienizador Não tem tanta necessidade Assim de Eu posso dizer De água poluída Normalmente que tem um geyser Dentro da base De lama fria Bem gelado Bem gelado já ali Dando de sobreaquecimento E calma Tem que trocar isso aqui de lugar Constrói aqui Deleta esse Pronto Tá, vamos finalizar Essa parte aqui do Oxigênio Finalizar isso aqui logo Espero que eles não se matem aqui Tá de olho 108 Prioridade máxima Aqui eu já posso colocar pra Água Prioridade 9 E ativar alto Engarrafar Ainda não tem ninguém morrendo Agora tem Morrendo de fome Dormiu no lugar Errado, né? Fez uma bagunça Não tem problema Eu quero água poluída Aqui mesmo Então Acabou sendo bom Por enquanto Por enquanto tá certo Por enquanto tá dando certo É bom pra focar, né? Prioridade 10 É bom pra focar É diferente do Alerta vermelho Se fosse que nem era antes A prioridade 10 Aí tava zoando Todo jogo, né? Mas agora melhorou muito A gente tá morrendo de fome O Hammerson Como é que tá as calorias aí, Hammerson? Vai, termina de construir isso aí Logo que você vai comer Hum, aqui não vai dar Beleza, acabou Vai comer Aqui era isso mesmo que eu queria Água poluída embaixo Agora vamos pingar aqui uma Uma garrafinha d'água Tem que ficar de olho Porque eu quero Só um pouco d'água Tem quanto de água aqui Cara, é o que eu preciso Não pode ser muito pouco Ó, o dióxido de carbono Desceu aqui, ó Já livrou toda a área Aqui Ah tá, é o cabo aqui, né? Não tinha o material Só colocar o meio Eita Tem outra estrutura aqui What? É isso aqui, mano Vai me dizer que é outro Geyser de água poluída Tá zoando Não pode ser, mano Não pode ser Eu nem tinha visto isso aí, mano Fui escavando Próxima pesquisa Miniaturização de válvula Ah, droga Peraí que eu fiz uma besteira aqui Deco aqui de novo Prioridade 1 nesse aqui 9 nesse aqui, beleza Ok Ok, vamos colocar esse cloro Para Vamos ver se ele é bom mesmo agora Pega de muito longe, mano Putz, outro geyser de lama fria, mano Eu não acredito nisso Eu não sei nem o que fazer com ele aqui, mano Agora Agora ficou extremamente fácil Ah, legal Eles usaram a água em outro lugar, né Eu não posso trazer uma garrafa para cá De 200 quilos, mano Possa, derrubar 200 quilos de água aqui Vai me dar mó trabalho para acertar Não, não joga outra garrafa não Não joga outra garrafa não Amanhece logo Quanto ficou? Tá vendo? 99 quilos de água na parte de cima Tá, vamos puxar o fio e ver o que vai dar Peraí, antes de puxar o fio Deixa eu Prioridade 9 aqui de novo Constrói isso aqui Aqui é 98 E aqui é 10 Meu Deus Dois geyser de lama fria dentro da base É a primeira vez que eu vejo isso Dois geyser de lama fria no mesmo mapa eu já vi Que boa Mas, meu Dois colados um no outro Fecha aqui Bom, aqui na verdade já não deixa passar, né Essa bolinha d'água aqui já não deixa passar Puxa esse fio para cá Um gerador manual aqui Vamos ver se esse troço funciona É, não vai dar para saber porque ainda está bloqueado ali embaixo Tá, agora vamos ver se é que tem barrela Vamos testar agora, vai Vamos testar esse troço Ah tá, falta água, né No caso a minha ideia É não usar essa água aqui Oh, peraí Tô fazendo errado, mano Não, não pode vir para cá essa água Tô fazendo besteira Essa água aqui Ela tem mesmo que voltar para os Besteira que eu tô fazendo Beleza É porque se eu mandar essa sobra de água Para cá Vai dar ruim Já tá dando aqui, na verdade Ela vai congelar, né Essa água, na verdade Ela vai acabar congelando, né Não sei se é uma ideia tão ruim assim não, viu Mandar para cá esse excedente Não me parece todo ruim, não Posso mandar esse geyser para cair água aqui também Vou colocar um bloco aqui Daí eu perco a passagem, né Teria que fazer isso aqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Na verdade é aqui, né Alguém vai ficar preso aqui Mas é certeza É certeza absoluta Tchau, tchau Tchau, tchau Perdi esse bagulho aqui, né Como é que eu vou tirar as coisas dali Burro mesmo, né Tá dormente Beleza Beleza Deixa eu ver Construir aqui esses dois aqui E aí já resolve essa parte aqui também, né Acelerado aqui Agora eu vou ter bastante barrela 14, 14, 14, 14 Quanto eu tenho de barrela 348 kg 343 kg Ah, aqui veio terra Só porque eu não tô precisando Se fosse na base do desafio Não viria Seja renovável Deixou todos os reservatórios já É, vou ter que quebrar isso aqui de novo Tirar daqui E tirar daqui esse Eu não consigo pegar ali a barrela Pronto Pronto Dessa maneira Agora não tem mais como mesmo Escapar a cloro dali Tem que tirar isso aqui daqui agora Olha lá Dá até dó Com a arola de cloro Sobe bem aqui, né Olha lá 94, 96 De 2 em 2 kg Espera aí Vamos ver se eu consigo ligar esse troço aqui agora Já chega Tem algo suficiente já aqui Vou colocar água lá de baixo Não tem jeito não Pelo menos por enquanto Escolheceu bem na hora De construir os canos Filha da mãe Beleza Só esperar amanhecer agora E terminar de construir os canos O que eles estão aprontando aqui Ah, eles estão construindo o que faltou aqui Liberou já aqui? Ainda não Viu o cano lá Vou colocar prioridade alta nesse aqui Será que vai funcionar isso aqui, mano? Vai funcionar? Vai funcionar? Estou sendo bloqueado Ficando que está bloqueado Aí, liberou Mas eu acho que não está soltando hidrogênio Ou está Espera aí Deu certo, hein? Pus para fabricar os trajes Deixa eu ver a pesquisa Ficção Celestial Fabricar 8 Deu certo Tá saindo hidrogênio aqui Ainda está puxando um pouco de elemento errado Mas já foi Já deu Já era Perfeito aí, ó Essa célula eletrolítica Com o cano Dá para fazer de boa Esse esquema aqui Sem perder nenhum gás Temperatura do oxigênio Tá saindo 65 graus Só queria que eles fizessem essa parte aqui de baixo um pouquinho mais rápido, né? Mas tudo bem Tá puxando ali todo o dióxido de carbono Estamos quase finalizando a parte dos trajes Colocar aqui fora um bloquinho de malha E um Florine scrubber Não vai dar mais para construir Opa Olha a Jana querendo morrer, ó Espera aí que não dá para selecionar no escuro Sem dar Vamos burlar Burlar o mod Ela ia morrer ali Deixa eu ver se chegou alguma coisa de bom aqui Outra semente planta do frio Eu fiz de minério de cobre o gerador aqui, né? Acho que eu não podia Eu acho que não era para eles poderem passar por aqui Vamo, gente Mas vocês são muito enrolados Aê, tá aqui enfim Boa Pronto Temos trajes Pegar Entregar 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 Aqui tá se focando De novo, mano E olha lá Ele foi pelo Não, vai morrer Ele não vai respirar Ele não tá respirando Eu acho que é o mod mesmo Eu acho que é o mod O mod tá bugando aí a maneira como os duplicantes Encaram o O Pathfind tá mudando O Pathfind do duplicante Eles Tipo, tão ignorando As configurações Vem pra cá e respira, mano Isso Eu acho que eu vou ter que desabilitar Esse mod E esse banheiro aqui eu construí errado Esse chuveiro aqui eu construí errado Bom, beleza Finalizar esse episódio por aqui Deu certo aqui O que eu queria fazer Realmente funcionou A gente se vê no próximo episódio Vou diminuir a velocidade Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo